ZUM 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 Cantor no rio de todo mundo Cantor no rio de cada um ZUM 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 No bem comum Cantar a cidade Cantor no rio de cada um Tem ergueira na batalha Que luta sempre trabalha Que tá no bonde não vale Você tem que respeitar Falo de cabeça erguida A união é a saída Dessa saga feminista Tamos juntos, vamo lá ZUM 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 Cantor no rio de todo mundo Cantor no rio de cada um Zum, 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 bem comum Canta a cidade, canta o rio de cada um Meu corpo, minha terra, nasce uma nova cidade Com justiça e bondade, respeito a diversidade Sigo rimando no flow, mulher de sobravel Eu sou Zum, 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 zum Canta o rio de todo mundo Canta o rio de cada um Canta o rio de cada um, cada um, bem comum Canta a cidade, canta o rio de cada um Mulheres do poder, ninguém vai nos fazer Velha essa curva, ela chega ou pra mentir E sou o protagonista e nessa luta eu tenho fé O que é o protagonista de frente é a mulher Zum, 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 zum Canta o rio de todo mundo Canta o rio de cada um Canta o rio de cada um Canta a cidade, canta o rio de cada um Racistas homofóbicos não passarão E pra te dar um papo aqui é força e emoção Mulheres promessistas vieram pra transformar Mostrando que na vida é preciso se juntar Zum, 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 zum Canta o rio de todo mundo Canta o rio de cada um Canta o rio de cada um Canta o rio de cada um Canta a cidade, canta o rio de cada um 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 Zum, 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 zum Tudo bem comum Canta a cidade, canta o rio de cada um Zum, 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 zum Canta a cidade, canta o rio de cada um Canta a cidade, canta o rio de cada um Zum, zum, zum Canta a cidade, canta o rio de cada um Zum, 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 zum Zum, 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 zum Amém.